Então vamos deixar de conversa e com vocês, eu quero aproveitar e chamar com vocês, Gatinha Manhosa! Gatinha Manhosa! Gatinha Manhosa! Marra de Santo Antônio, nós somos o forró Gatinha Manhosa, o forró 5 estrelas no Brasil! Gatinha Manhosa! A quanto tempo faz que a gente não se veja amor? A quanto tempo faz que a gente não se veja amor? Ainda guarda em mim é pouco gosto de você, não deu pra imitar outra paixão, ou enganando a minha solidão, Por que você deixou tanta santa no seu lugar? A quanto tempo faz que a gente não se veja amor? Alagoas! Eu posso viver longe de você, e eu só tenho um horizonte para me guiar, Mas eu vou te achar, fazer você lutar, e tá feliz nessa noite, vão ser no céu acima! Gatinha Manhosa! 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 Gatinha Manhã! 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 Vou te achar, fazer você voltar Quem é de Alagoas, levante o bracinho no céu aí, cante com nós, vai! Uh, 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 eu te amo, uh, 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 eu te amo Uh, 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 eu te amo, uh, 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 eu te amo, uh, 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 uh Eu confesso, não sei, por que vivo assim? Um amor que eu te dei, eu reimaginei, o seu casinho Adeus, nunca mais, quero ouvir, vai! Adeus, nunca mais, vai a ver e traz ela de volta pra mim Tem alguém tomando um aí? Sejam bem-vindos ao nosso show, vamos cantar! Te amo demais, viver sem você Eu preciso ter você comigo Vai ser sempre assim Vou ter que conviver com você longe de mim Não dá pra suportar Pois sem você não faz sentido Mas quero ter você pra sempre Nossa casa de amor não vai, não vai chegar o fim A Rádio Santo Antônio Eu confesso, não sei Porque vivo assim Maravilha! Todo amor que eu te dei, eu reimaginei Cheguei assim a fim Adeus! Adeus, nunca mais, vai amor e traz ela de volta pra mim Te amo demais, viver sem você eu não consigo mais Eu preciso ter você comigo Eu preciso ter você comigo Vai ser, vai ser sempre assim Vou ter que conviver com você longe de mim Não dá pra suportar Pois sem você não faz sentido Eu preciso ter você comigo Mas quero ver você É nosso caso É nosso caso Nossas casas de amor não vai, não vai chegar o fim Eu confesso, não sei Porque vivo assim O amor que eu te dei, eu reimaginei Eu soube assim Adeus, nunca mais, vai amor e traz ela de volta pra mim Você sabe que eu te amo demais, viver sem você eu não consigo mais Os carinhos que eu não esquecerei Não esquecerei jamais Você sabe que eu te amo demais, quero ter você pra sempre A saudade de você me faz, me faz ficar assim Querer você pra mim Eu confesso, não sei Mas me vivo assim Galera cantando pra valer, tamo junto Tudo o que eu te dei, eu reimaginei Eu sei que eu sei lá no fim A vez, nunca mais, vai amor e traz ela de volta pra mim Eu confesso, não sei Onde foi que eu errei Por que vivo assim O amor que eu te dei, o carinho acendei Eu sei que eu sei lá no fim Adeus, nunca mais, vai amor e traz ela de volta pra mim Adeus, nunca mais, vai amor e traz ela de volta pra mim A voz romântica, meu rios Vamos falar de amor Eu sei lá no fim 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 Ainda vivo chorar por ti E sozinha não sei viver Gatinha, mãe nossa Sai de mim, tristeza Deixa o vento te levar Sai de mim, que o tempo vai dizer Isso pode ser outro alguém Isso ainda pode ser Eu não sei se posso supercar É tão forte o pé, a dor que me faz chorar Logo ali, encontro outro alguém Só que o mesmo amor não sinto por mais ninguém Eu sei que você nunca me quis Eu sei que você nunca me deu Amor, mas me deu o meu coração Ainda vivo chorar por ti E sozinha não sei quem tá feliz quando vai Sai de mim Eu sei que você nunca me deu o meu coração Sai de mim, que o tempo vai dizer Isso pode ser outro alguém Você ainda pode ser Eu sei que você nunca me deu o meu coração Eu sei que você nunca me deu o meu coração Eu sei que você nunca me deu o meu coração Sai de mim, que o tempo vai dizer Sai de mim, que o tempo vai dizer E se pode ser outro alguém Ou se ainda pode ser Sai de mim, tristeza 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 Mas esse senso pra vocês Não basta dizer que eu sou Amiga, eu fiz assim Aceita o meu amor E volta a me querer Como antes, como antes Pra mim já é o bastante Me aceita de volta Me ama outra vez Que eu mudo o meu jeito É só me querer Invade o meu peito Arranca de vez Esse desespero Me ajude a viver Quando você foi Longe de mim Fiquei sem vida Hoje estou aqui Desgrava de você Sem opção de amar E por um momento Não basta dizer que sou Amigo Pois assim Aceita o meu amor E volta a me querer Como antes Como antes Pra mim já é o bastante Amigo Boa, cinco estrelas Do Brasil Viva! Bora falar de amor E forma de canção Essa noite pra vocês Aceita o meu amor Aceita de volta Me ama outra vez Eu mudo o meu jeito Me ajude a viver Invade o meu peito Arranca de vez Esse desespero Esse desespero É só me querer Quando você foi Pra longe de mim Eu fiquei sem vida Hoje estou assim Eu amo de você Sem opção de amar Eu tenho opção de amar Devolva o meu Só quem tá feliz Essa noite Com a gente Não basta Amiga Por coisa assim Aceita o meu amor E volta a me querer Como antes Como antes Pra mim já é o bastante Vamos cantar meus alaguanos Não basta Não basta Dizer que sou Amigo Por coisa assim Aceita O meu amor E volta A me querer Como antes Como antes Pra mim já é Bastante Quem gostou Faz barulho Essa canção Vocês vão cantar Com a gente Hoje eu sei Que não sou mais feliz Vocês sabem Canta Eu não sei viver E ando sozinho E ando Já é o seu nome Mas ela não ouve Não vou fugir de mim Sua mama Que é a laguna De verdade Solta a voz E vem Isso é imortal Diz Mel Rios Mel Rios Eu já sei Que não tô mais feliz Eu não sei viver Sem aquele amor E ando sozinho Sem saber aonde ir Chama seu nome Mas ele não ouve Não vou fugir de mim Só vou amar Até o fim Isso é imortal Meu amor Então recomece Eu só um pouco mais Vamos ver Um sonho a mais Eu só quero você Não vou querer Ninguém jamais Isso é imortal O meu amor Então recomece Pensar um pouco mais Então recomece Então passe e vê Um sonho a mais Eu só quero você Não vou querer Ninguém jamais Isso é imortal Do meu amor Então recomece Pensar um pouco mais Vamos ver Vamos ver Um sonho a mais Eu só quero você Não vou querer Ninguém jamais Isso é imortal Quem tá tomando uma Levante o copo lá no céu Que eu quero ver vocês É tempo de ser feliz Mais uma canção da gatinha amanhã Zé Vocês vão conhecer E que o nosso caso Amor já acabou Me faz falta Eu não sei Amor Amor Vem Vem Pronto em todas as noites Não serão as mesmas Esqueça Esqueça aquele frio que você passou O inverno Quero vocês cantando com a gente Parra do Santo Antônio Eu sei E se por acaso eu não sorri Vendo o sentinho Passa louca em mim Que esse sorriso é só ver Eu não sei Para você é o que vai deixar Não precisa mais me procurar Porque a brincadeira acabou Oh, 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 oh Vocês Eu sei Que a gente ainda vai Eu sei Eu sei Que isso vai Tua saudade ainda vai ficar Tão forte Eu sei Que a gente ainda vai Se encontrar Eu sei Que isso vai Acontecer Eu sei Tua saudade ainda vai ficar Tão forte É o ponto de você Se apavorar E o pio na guitarra E o pio na guitarra E se por acaso eu não sorri Vendo o sentinho Passa louca em mim Que esse sorriso é só ver Você é o que vai deixar Não precisa mais me procurar Porque a brincadeira acabou Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Que isso vai acontecer Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Tua saudade ainda vai ficar Tão forte Vocês Mel Rios Que energia boa hein Vaguinho Bom demais Turma de Alagoas diferenciada Viu Satisfação gente linda Estar com vocês essa noite Cantando e contando a história da gatinha manhosa 24 anos de muito forró e de muita paixão E na reinauguração desse pátio aqui maravilhoso da quadra né Queria agradecer a nossa prefeita Lívia Carla por nos convidar para fazer a reinauguração Tá lindo demais hein Vaguinho Coisa boa Aí ela falou assim pra mim lá no camarim ela foi lá a gente né Atendeu Ela disse olha eu quero que você cante o melhor da gatinha manhosa essa noite Aí eu disse você convidou a galera certa Mel Rios ó tem um casal hoje completando 30 anos de casados Meu parceiro Tituba cadê você Tituba Ele quer fazer uma Tituba É Quer fazer uma homenagem a esposa É fã da gatinha manhosa Olá João 30 anos de casado não é para qualquer um né 30 anos Então Ao som da gatinha manhosa viu Tenho certeza que a gatinha manhosa foi quem embalou 33 anos meu parceiro Olha ele aí Boa noite a todos Eu só queria fazer uma homenagem a minha esposa que está ali Eliane Como é o nome dela? Eliane Eliane da cultura Eliane querida cadê você Eliane? Está ali Uma declaração de amor dessas no palco da gatinha manhosa Vem Eliane da cultura Vem Eliane da cultura A minha esposa Eliane por favor compareça ao palco Cadê Eliane? Ah olha ela aqui A maravilhosa É Que lindo 33 anos Aqui nesse ginásio A gente já reviveu muitos momentos bons Nós saímos muitos Oh Curtimos muito E ao longo do tempo a gente viu esse ginásio defasado Destruído E nunca teve um gestor que chegasse a reformá-lo E a Lívia ela não reformou Ela reconstruiu esse ginásio e deu para o público Para a barra Para a barra Para a barra Coincidiu Na nossa noite 32 anos atrás A gente estava se casando E hoje é dia 2 de fevereiro A data de nosso casamento Portanto Eu estou fazendo essa humildade aqui a você Eliane Minha Companheira Minha vida Eu te amo Parabéns né gente Gente Valorize as mulheres Valorize suas esposas Seja O seu super homem delas Que elas merecem Ajuda o dela Na hora da alegria e da doença Da tristeza Nunca abandone ela Porque ela é sua fortaleza Não desista dela Jamais Que eu nunca tive vida minha Que passou pelo problema Como todos sabem aqui Que eu pedi a Deus E Deus deu a maior vitória Com ela aqui Que venceu uma batalha Imensa Imensa como Quem conhece a gente sabe né Estamos aqui E vamos dançar porró Ó Vou cantar pra você de tubo e sua esposa ó Isso é imortal Isso é imortal O meu amor Então recomece Cante Então Eu só quero você e não vou querer Ninguém jamais Ninguém jamais Isso é imortal Uma salva Uma salva de palmas Meu povo Viva o amor Deus abenço Deus abençoa vocês imensamente Ó gente A próxima canção Ó Cuidado Depois eu não vou pagar seu celular Aê Vamos fazer o leilão Cante comigo Cante comigo Estou à beira da loucura Estou fora da sua vida Eu já fui Solta a voz Quero Quero a minha liberdade Posso até sentir saudades Sei que custa dominar Coração Cê sabe disso Sabe disso Meu amor Não dá mais pra você O que faz que você dá Vem aí Eu quero felicidade E saber de verdade Aumenta o sonho Manda pra mim Eu vou fazer o leilão Tudo mais pelo meu coração Pois vai linda Eu vou fazer o leilão Quem dá mais pelo meu coração Minha azul de vontade de ver Estou aqui tão perto Me arremate pra você Esse é o maior sucesso da Gatinha Maiorosa Ao longo desses 24 anos de história De Salgueiro, Pernambuco, pro Brasil Chau! O que acontece, meu patrão? O que acontece, meu patrão? O que acontece, meu patrão? Estou à beira da loucura Ninguém mais me segura Fora da sua vida Eu já fui Quero a minha liberdade Posso até sentir saudade Sei que custa dominar o coração Mas meu amor não dá mais pra você Pois não faz nem estar nem aí Eu quero felicidade Saber de verdade quem mostra de mim Eu vou fazer o leilão Quem dá mais pelo meu coração Minha azul de vontade de ver Eu prefiro que seja você Eu vou fazer o leilão Quem dá mais pelo meu coração Minha azul de vontade de ver Estou aqui tão perto Que curme a Emate Pra você Só quem tá feliz da vontade de ver Só quem tá feliz da vontade de ver Coisa linda, que noite especial Mais canções Pense Vem meu Pense Antes de você Agora Pense Se está pensando em me deixar Pense Pode ser que não Se acostume Agora eu sei Você nunca me amou Agora eu sei Você nunca merece o amor Que eu te dei Não quero mais ouvir Para teu nome E eu te peço Por favor E telefone Começou a ir da tua vida Pra outro ponto Pense 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 Antes de você Me abandonar Pense Se está pensando em me deixar Pense Sim Pode ser que não Se acostume Mas agora eu sei Você nunca me amou Agora eu sei Você não merece o amor Que eu te dei Não quero mais ouvir Não quero mais ouvir falar Não quero mais ouvir Pense Pense Você não merece o amor Que eu te dei Não quero mais ouvir Não quero mais ouvir Não quero mais ouvir Não quero mais ouvir E eu te peço Por favor Me telefone Vou sair da tua vida Pra do fundo Sei que vou estar por você Cada segundo Não quero mais ouvir Que eu te peço É muito amor Barração Pense Antes de você Me abandonar Pense Obrigado Mais uma aqui Vamos cantar Como vou fazer depois Se você disser adeus Pra trazer de volta de uma vez Todos os sonhos meus Pra tentar curar tão nessa dor Quando sentir saudades Arranco do meu peito Coração se sufou Sabe tudo Sabe tudo Como vou fazer depois Pra me dividir em dois Ficar com o meu corpo Mais o pensamento em você Coração Diz Onde vai? Onde vai? Onde vai? Fica aqui Quando um pouco em você Tudo só Felicidade Por você Só um pouco de saudades E nessa história de amor Não vai ter Desse ilusão Te juro Tô a minha vida Por essa paixão Alagoas Deixa eu ficar Assim Deixa eu te amar De verdade Me afogar Seus beijos Matar a minha saudade Deixa eu ficar Se eu te amar De verdade Me afogar Seus beijos Matar a minha saudade Como fazer depois Pra me dividir em dois Ficar com o meu corpo Mais o pensamento em você Desse ilusão Desse ilusão Desse ilusão Onde vai? Fica aqui Quando um pouco em você Tudo só Felicidade Por você Eu só amo Por ti Saudades Nessa história de amor Não vai ter Desse ilusão Te juro Tô a minha vida Por essa paixão Vem Deixa eu ficar Com você Deixa eu te amar De verdade Me afogar Seus beijos Matar a minha saudade Deixa eu ficar Com você Deixa eu te amar De verdade Me afogar Seus beijos Matar a minha Vontade Senhoras e senhores Piu-piu na guitarra Não vou viver sem ter Não vou viver sem ter Sofrer Sofrer E só o amor 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 Sofrer Como se Tem pena De mim Não vai Quem é fã da gatinha amanhã, o Zair amanhã, o Zair amanhã O amor assim jamais tem fim Nos vai sofrer, chorar, chamar-se por ti E só o amor me faz, só o amor me faz Sofrer tanto assim, tem pena de mim Não vá, não vá, não vá Se você disser a Deus machucar Machucar os sonhos meus Por pedir, tirando a ser de mim E só o amor me faz, só o amor me faz Sofrer tanto assim, tem pena de mim Não vá, não vá Não vá E só o amor me faz, só o amor me faz Sofrer tanto assim, tem pena de mim Não vá Não vá Não vá Não vá É uma canção top atrás da outra, esse é o repertório da gatinha Mel Rios O nome dele é Vaguinho Silva É nóis A voz é romântica Agradecer a nossa prefeita Lívia Carla pelo carinho, pelo convite Tem fãs, tem fãs aqui da gatinha manhosa aqui na frente Eu tô vendo, viu, vocês cantando tudo João Sérgio Sérgio Eu te falei no camarim Olha, ainda bem que ele me deu a cola, viu Mas você é um querido Vitor também tá aqui Olha, ele veio no laranja, na paleta de cores da Mel Rios A gente já tá num clima assim, meio carnaval, uma coisa assim, né Gente linda, que satisfação estar com vocês essa noite Queria pedir permissão aqui, com licença, gatinha manhosa, pra gente fazer um grande sucesso Da nossa maravilhosa Marília Mendonça Eterna Gatinha manhosa É bem melhor falar a verdade, que depois se arrepender Tão espalhando por aí, mas quero ouvir de você Não precisa falar, tô vendo a sua cara de preocupado Tá com medo, eu te conheço ontem Você tá com ela Ainda gosta dela Voltou a falar com ela Não fez nada do que Prometeu Faz assim Em primeiro lugar você some Em segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Faz assim Em primeiro lugar você some Em segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Me perdeu Garantinha manhosa Não precisa falar, tô vendo a sua cara de preocupado Tá com medo, eu te conheço bem Você tá com ela Ainda gosta dela Voltou a falar com ela Não fez nada do que Que sabe só pra dois e quando Faz assim Faz assim Segundo lugar Você é o terceiro que me Você me perdeu Faz assim Em primeiro lugar você some Em segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Faz assim Em primeiro lugar você some Segundo lugar você some Segundo lugar você vira homem Você me perdeu Você tá com ela Ainda gosta dela Voltou a falar com ela Não fez nada do que Prometeu Plata Após assim Aplausos pra vocês maravilhosos Barra de Santo Antônio Que gratidão Lindezas Tem mais uma Mel aqui na frente? Ai gente Eu não aguento vocês Vem igual né? Oi meu amor A Carla tá aqui também embaixo? Então vocês vão cantar essa daqui comigo Tá bebendo o que hoje, mulher? Vocês estão bebendo o que hoje, gente? Levanta o copinho aí pra mim ver se eu não tô sozinha Ô Mita, cadê meu copo? Que eu vou tomar uma com essa galera aqui agora Com essa canção aqui, ó Sucesso, Rafaela Santos Vamos tomar uma comigo, gente? Por favor, senhores, levantem o copo Senhoras e senhores Ou quem tiver sofrendo uma separação Quem não tiver, também te me amando, tá tudo certo Tô lutando contra essa vontade de te dar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo E desisti de enviar Te mandei embora Pensando que há Vocês cantam, vai! Você voltou Sem você, você, eu tô mal Agora eu tô chorando deitada no céu Eu que disse a Deus Eu que disse a Deus Você que se for, não vai voltar E eu não sei quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Eu que disse adeus Você que se foi E eu não sei quem é o louco entre nós E eu não sei quem é o louco entre nós Vocês já descobriram quem é o louco? Eu tenho certeza que é eles Você também tem certeza que é ele? Mas a verdade é a verdade mesmo? Sabe qual é? É que eu tô sendo solteiro forçando Eu tô beijando sem querer se beijando Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro forçando Eu tô beijando sem querer se beijando Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Eu tô só Eu tô só Eu tô só Eu não tô sozinha não, porque eu tenho vocês essa noite Vamos beber, gente Dá pra explicar porque a gente vai beber hoje? Ô, Vaguinho Eu tô procurando um motivo Calma Quem curte vaquejada, levante a mão aí Só quem tá tomando uma de verdade Levanta o copo lá no céu pra ficar bonito Pra ficar bonito, vai Cinco da manhã, um dia amanhecer Na pista ainda tem cavalo a correr Um litro de três, já fui eu descer Já tá todo rodando Chamou! Procurando o ar é pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na bagaceira, mas com a mente nela Nós estamos em barra de Santo Antônio Chorei, diz Quando tocou a nossa música, lembrei Saudade da minha morena, chorei Quando tocou a nossa música, lembrei É no Instagram da gatinha Saudade da minha morena, chorei Prefeita Lívia Carla Que galera boa, meu amor Olha que cinco da manhã, um dia amanhecer Quando tocou a nossa música, lembrei Quando tocou a nossa música, lembrei Saudade da minha morena, chorei Na aba queijada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Carnaval da gatinha Vai ser estourado esse ano, menino É sucesso a gatinha amanhã, você faz Deixa eu ver se vocês estão bebendo mesmo Ó, estamos ao vivo aqui Em barra de Santo Antônio, Alagoas Eu vou ficar Das noites frias, solidão Saudade vai chamar meu nome E eu vou ficar Num verso triste de paixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Você, eu não ouvi Você o que? Você Você Vai ver Quem gostou dá um gritão Aê O nome dele é Vaguinho Silva Ó, gente A gente tá ao vivo aqui no Instagram da gatinha manhosa E eu vou fazer um grande sucesso Que aqui em Alagoas tocou muito E quando a gatinha regravou Essa canção ganhou o Brasil inteiro Vamos fazer a mão à banda antiga Só o refrãozinho, vai Eu vou te dar Sem traição Quero dizer Que nesse mundo Não vi você Você Mais uma vez Eu vou te dar Amor à banda antiga Sem traição Com flores, flores e as Quero dizer Que nesse mundo Não vi você Você Levanta a mão e bate palma pra vocês Meu povo Que vibe maravilhosa Minha prefeita Lívia Obrigado pelo convite O meu cinegrafista é ele Mita Estourada E aí, gente? E aí que O palco é todo seu, meu querido Vamos pra cima, então? É a tua Vamos com a energia lá no alto Assim, ó Na positividade Minha prefeita Lívia Carla Maravilhosa é você Vê, minha linda Um sucesso Vê Gatinha manhosa Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil de lá E não era capaz Mas não ouvi-me bem E não tem nosso bem Eu me dediquei E nós vamos morrer E aí? Eu em você Outro mundo Eu enfrento quando Se tiver E barra de santa E olha a gente Tudo que a gente conquistou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre É só eu e tu Calando a boca E a gente conquistou E a gente conquistou E a gente conquistou O que a gente conquistou E a gente conquistou E a gente conquistou E a gente conquistou E a gente conquistou Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo E Deus é energia no alto, vai! E olha onde a gente, tudo o que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do pão E olha onde a gente chegou, tudo o que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do pão E olha onde a gente chegou, tudo o que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do pão Eu te amo até o fim dos tempos Beijo! Eu te amo até o fim dos tempos Só quem gostou é energia lá no alto E olha onde a gente chegou, tudo o que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do pão E olha onde a gente chegou, tudo o que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do pão Gatinha manhosa Gatinha manhosa, hoje e sempre e até o fim do mundo E a notícia é urgente É urgente, a notícia agora é urgente 20 anos de casados, 33 anos de casados e ele vai pedir namoro agora Essa é a noite dos casais parece né rapaz Então Tem alguém solteiro essa noite aí? Olha Vou profetizar que vocês vão encontrar o amor da sua vida hoje A galera solteira tá todinha aqui na frente, viu só pra avisar Os solteiros lá de trás, pode vir pra cá que se arranjam, se organizem aqui ligeiro menino É ligeiro, a gente faz logo o casamento Bora de sucesso da gatinha Eita banda que tem sucesso meu parceiro Tchau Vem do nosso amor, não é mais segredo não Tô sozinha, tô sofrendo Arrasada na emissão Estão dizendo como é que a gente se separou É verdade, não dá pra fingir Tudo acabou As pessoas lembram nossa história Isso foi demais Contando tanto pra esquecer Mas não sou capaz E onde a gente se encontrar Todos os ouvintes vão falar Eu não te esqueci Dançaremos oficiales Eu sei que eu vou ter vai um fim Você me descerca no fim Fim do nosso amor Vim do nosso amor Não é mais segredo não Eu sozinha tô sofrendo Arrasada na emissão Vim do nosso amor É notícia de poder Quando olho seu retrato É saudade de você Saudade Que saudade Se em dia a gente se encontrar Todos os ouvintes vão falar Eu não te esqueci Sei que eu vou ter vai um fim Você me dizer que era o fim Fim do nosso amor Vim do nosso amor Não é mais segredo não Eu sozinha tô sofrendo Eu sozinha tô sofrendo Arrasada na emissão Arrasada na emissão Vim do nosso amor É notícia de poder Como olho seu retrato A saudade de você Vim do nosso amor Não é mais segredo não Eu sozinha tô sofrendo Arrasada na emissão Dizem do nosso amor É notícia de poder Como olho seu retrato A saudade de você Mais uma! Essa daqui marcou a história Alagoas, cante, cante, cante! Alagoas, cante! Alagoas, cante! Preso num apartamento Vivo em dulce Eu encontro aqui Mais uma vez Cheio de inspiração Então eu desabafo as margas E as tesas Antes que eu não Parece que ele chora Com pena nesse coração Vamos dançar! Vamos dançar! O tempo passa, a distância fico a te imaginar Com tanta gente ao meu redor, mas só você não está Eu olho pra janela, beijo a noite e o medo animou eu E me pego a chorar por perceber Quem é de Alagoas? Cante! Aqui Me sinto Sinto os carinhos pra me agradecer Tento esconder De mim eu sou, não Mas eu não consigo tirar você do meu coração Gatinha! O medo que um dia você possa me dizer que não me amante E toda a nossa história de amor você joga pra trás Aumenta cada dia, essa distância ignora Eu pego o telefone, ao menos que eu possa ouvir sua voz O medo que um dia não tem a noite e a distância nada pode separar Socorro, só você é a lua tão difícil de se encontrar Fico desesperado por você o que fazer Só não quero ter que imaginar Meu povo, cante comigo! Aqui Perto de mim Me sinto Sem teus carinhos pra me agradecer Tento esconder De mim eu sou, não Mas eu não consigo tirar você do meu coração Você é a gatinha amanhã, você é o meu coração Aqui Aqui Perto de mim Me sinto tão só Sem teus carinhos pra me agradecer Tento esconder Tento esconder De mim eu sou, não Mas eu não consigo tirar você do meu coração Não consigo, não Só queria ter vocês Tento de mim Me sinto tão só Sem teus carinhos pra me agradecer Tento esconder Tento esconder De mim eu sou, não Mas eu não consigo tirar você do meu coração Tento esconder Obrigado pelo carinho Tento esconder Sei que vai me deixar de novo Sempre de mim O nosso amor Se eu venho em todos os momentos Não pode ser O meu amor Essa é a minha discussão de pensar Vai procurar Alguém que não te ama E souberás O que eu sou por ti Então verás Que não é verdadeira Mas volta pra mim Eu vou me esperar Sei que vai ser Sei que vai ser Assim Sem meu amor Sem meu calor Não viverás Mas volta pra mim Eu vou me esperar Vai procurar Vai procurar Sim Sem meu amor Sem meu calor Não viverás Mas volta pra mim Eu vou me esperar Sei que vai ser Assim Sem meu amor Sem meu amor Sem meu calor Sem meu calor Não viverás Não viverás Mas volta pra mim Eu vou me esperar Sei que vai ser Sei que vai ser Assim Sem meu amor Sem meu calor Sem meu calor Sem meu amor Sem meu amor Eu não sei porquê Com o caminho mais consigo ver Onde é estar? Mas o tempo não dá mais Pra viver com esse destino Eu quero tratar Eu quero saber Saber onde vou procurar por você Ela me deixou sozinha E eu não sei mais O que vou fazer Morrer de amor por você Não vou mais chorar pra viver Morrer de amor por você Morrer de amor por você Eu não sei porquê Com o caminho mais consigo ver Onde é estar? Mas o tempo não dá mais Pra viver com esse destino Eu quero tratar Eu quero saber Saber onde vou procurar por você Ela me deixou sozinha E eu não sei mais E eu não sei mais O que vou fazer Morrer de amor por você Não vou mais chorar pra viver Morrer de amor por você 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 Vou morrer de amor com você Vou mais chorar pra viver Morrer de amor com você Vou mais chorar pra viver Morrer de amor com você Morrer de amor com você Morrer de amor com você Não consigo viver sem ti Eu já tentei e não encontrei Com você Nos meus sonhos brigarem Você é real Eu tenho medo de acordar Eu tenho medo de acordar No céu na terra e no mar Eu vou te esperar Pra sempre Não consigo Não consigo viver sem ti Eu já tentei e não encontrei Eu já tentei e não encontrei Eu já tentei e não encontrei Pra sempre Eu já tentei e não encontrei 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 Faz o favor de esquecer Me fez de boba, obrigada Você não soube me amar Lamentar não me cabe Deixou morrer Flores que plantei No jardim do nosso amor Você deixou passar Como cometa a chance de Me fazer feliz Me poupiu na guitarra Você que não soube dar o amor Que uma mulher merece ter Do que fazer agora E todo o tempo que perdi Aqui vai devolver Deixou morrer Flores que plantei No jardim do nosso amor Você deixou passar Como cometa a chance de Me fazer feliz Gatinha amanhosa Obrigada, gente Quanto carinho verdadeiro Carla casou, foi, Carla? Então deixa eu fazer esse refrão pra você Pra celebrar Carla e Michelle Pra celebrar, viu? Deixou nascer Deixou nascer As flores que eu plantei No jardim do nosso amor Você deixou ficar Como cometa a chance de Te fazer feliz Obrigada Coisa boa Gente, quero agradecer imensamente Ao carinho da turma Que tá cantando tudo Junto com a gente, tá? Dizer que o show Tá só começando, viu? Nossa prefeita Livre Carla Diz que a gente Vai fazer o repertório 20 anos? Olha aí Venham fazer mais sucesso? Bora sim, bora Bora, Vaguinho Coisa boa Ó, dentro do repertório Da gatinha amanhosa Tem um bloco chamado Túnel do Tempo Que é onde a gente homenageia Bandas que assim como nós Levam a bandeira do forró romântico Pelo Brasil afora E essa primeira banda Que a gente homenageia Vocês vão conhecer pelo solinho O nome dele é Robinho Chama Estou sozinho Cante Sem ser do meu lado Mais alto Sem beijar seus lábios É um desate E eu estou sendo sincero Maravilha Estou apaixonado A soma de três corações Todos são enganados Um não sabe o que os outros Pensam vivendo a fim de Alagoas Quando você volta Insensada Eu vou cair Eu vou cair Coisa linda Fecho os olhos Vejo sua boca Eu vou cair Em seus braços Peço pra não ir Coração partido Lábios divididos Te amo Eu não quero Dividir seus lábios Me diz o que faço Ter você só pra mim Teu amor Não quero mais compartilhar Seus lábios O amor O amor Dividir Eu sou frutada Amigos Me anunciem Que eu procure Outro amor E siga em frente E às vezes Tenho que esmerar O paciente Não permito Outro trocado em ti Renunciem Renuncie nesse amor Que só me fez chorar Nunca me deu amor Vivendo a vida torturada Vem pros meus braços Ser amada Aí é só nós dois Vem batera Vem batera Deixa o povo cantar agora Quero ouvir vocês Eu vou cair Fecha os olhos Eu vou cair Em seus braços Peço pra eu não ir Coração partido Lábios divididos Te amo Eu não quero Te impedir Seus lábios Me diz o que faço Ver você só pra mim Meu amor Não quero mais compartilhar Seus lábios O amor O amor E eu não quero mais compartilhar Seus lábios Dividir Seus Seus lábios Seus lábios Seus lábios Vem mais um do túnel do tempo Com a voz romântica Puxa Oi Essa é a nossa irmãzinha limão Limão com mel Seus lábios Seus lábios Quero você por inteiro Quero você por inteiro Quero você por inteiro Só pra mim Seus lábios Quero você por inteiro Quero você de janeiro a janeiro Eu vou pegar no seu pé Quero você meu homem Pra ser tua mulher Quero tuas pernas em minhas pernas Quero tua boca em minha boca Ser teu violão Tô detilhando Me deixa louca Você tem direito sobre mim Pra fazer o que quiser Você abriu todos os caminhos Pra me fazer mulher Jamais vou me cansar dessa paixão Você é meu primeiro E derradeiro Amor Eu amo com os meus pés Me dê a mão Por isso onde você for Quem tá feliz essa noite Quero você de janeiro Eu vou pegar no seu pé Quero você meu homem Pra ser tua mulher Quero tuas pernas em minhas pernas Quero tua boca em minha boca Ser teu violão Ser teu violão Tô detilhando Me deixa louca Quero você de janeiro Eu vou pegar no seu lasareiro Eu vou pegar no seu pé Quero você meu homem Pra ser tua mulher Pra ser tua mulher Quero tuas pernas em minhas pernas Quero sua boca em minha boca Ser teu violão Ser teu violão Ser teu violão Ser teu violão Eu vou pegar no meu casar Quero você de janeiro Tô detilhando Me deixa louca Me deixa louca Obrigada Prefeitura municipal de Barra de Santo Antônio Fazendo a festa Pra vocês Vamos embora E essa daqui vocês conhecem? Vai Como é que você foi embora Sem dizer pelo menos Adeu Você é porra das antigas, meninas Gatinha amanhã Essa notura do tempo Vamos dançar Vamos dançar Como é que você foi embora Sem dizer pelo menos Diz pra mim Me fez sofrer tanto assim Um coração apaixonado por você Como é que você depois liga Para dizer que estou em frente Barra de Santo Antônio Que vou embora Mas que vai voltar Pedindo pro meu coração Seu lugar Lagoas, Cante Que pena o meu coração Não é mais meu Mesmo que fosse Nunca mais seria seu Você se foi Nem quis saber Se estava frio Eu achei Que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio Tomar conta de mim Eu achei Um cobertor Que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio Tomar conta de mim Gatinha amanhã Quando é que você foi embora Sem dizer Seu lugar Não podemos saber Me fez sofrer tanto assim Um coração apaixonado por você Como é que você depois liga Pra dizer que está arrependida Que foi embora Mas que vai voltar Perdido pro meu coração Seu lugar Vem comigo Ah, que pena o meu coração Não é mais meu Mesmo que fosse Nunca mais seria seu Você se foi Nem quis saber Se está no frio Eu achei Que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio Tomar conta de mim Eu achei Um cobertor Que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio Tomar conta de mim Eu achei Um cobertor Que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio E que nunca deixa o frio Tomar conta de mim Vem Segatinho Segatinho Uou Que maravilha Esse foi o bloco Túnel do tempo O que você tem pra nós, Morena? Agradecer a nossa prefeita maravilhosa Lívia Carla Pelo carinho Pelo convite A toda turma linda Que curtiu juntinhos com a gente O show da gatinha manhosa 24 anos de muita história De muita paixão A todos vocês O nosso muito obrigado A gente vai ficando por aqui Um beijo João Um beijo Sérgio Um beijo Carla Michelle O Victor Todo mundo A todos vocês O nosso muito obrigado Gente Até a próxima Coisa boa gente Ó Agradeceu o carinho de todos vocês E a gente vai estar disponível Pra tirar foto Com todos vocês A gente já tirou várias selfies aqui Mas quem quiser chegar pertinho da gente Pra tirar foto A gente tá no camarim Pra receber todos vocês Nossa prefeita Lívia Carla Muito obrigado Como o Mel Rios agradeceu Toda a galera aqui de Alagoas Obrigado pela receptividade Deus abençoe E até a próxima Se Deus quiser Obrigada gente linda Chama Mãozinha no céu Assim pra ficar bonito Vai na palminha da mão Energia positiva Tchau Tchau Obrigado Obrigado Por favor Não vá Não vá dizer Adeus Uma saudade bate forte Em meu coração Levo você no pensamento Na imaginação Você é mais do que o sonho É um desejo Eu sei Quero sentir o seu corpo Vem juntinho ao meu Meu Deus Não posso te perder Não quero te perder Ah, por favor não vá Não vá dizer Adeus Ah, por favor não vá Não vá dizer Adeus Eu não consigo viver Viver sem teu amor Meu corpo precisa do seu Seu calor Ah, esse amor que é só seu Meu amor Catinha 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 Não quero amar Mais ninguém Meu amor Barra de Santo Antônio Não quero te perder Não vivo sem você Silvio na batera Sistê Ah, por favor não vá Não vá dizer Adeus Ah, por favor não vá Não vá dizer Adeus Ah, por favor não vá Não vou te ser Amém Obrigado, obrigado, obrigado Barra do seu tortura Obrigado, gente linda Pelo carinho, pela energia de vocês Fiquem com Deus e até a próxima Amém Tchau Obrigado, gente O menino de volta